Jesus me guia com o amor Na fé, na paz e no seu tempo Meu ser, desejo consagrar A Jesus que venho para me salvar Sou quem tem Jesus, meu Senhor A Ele sempre obedecerei Terei em mim teu santo amor E ao fim ainda com Ele poderei Só a Jesus me apegarei E mal nenhum eu recearei Confio sim em Seu poder Nada poderá jamais me abater Sou quem tem Jesus, meu Senhor A Ele sempre obedecerei Terei em mim teu santo amor E ao fim ainda com Ele poderei Terei em mim teu santo amor Ao fim do meu peregrino Terei em mim teu santo amor Terei em mim teu santo amor Ao fim do meu peregrino Som quem tem Jesus, meu Senhor A ele sempre merecerei Vem em mim, eu sou o amor Que a vida convivorei Vem em mim, eu sou o amor